A Garen é a mais dinâmica e inovadora indústria de automatização e controle de acesso do Brasil, entregando sempre tecnologia, segurança e robustez em cada produto. Nossa tecnologia é projetada e implementada para facilitar a sua vida e torná-la mais segura e confortável, seja na sua casa ou na sua empresa. Através dos nossos produtos, criamos as melhores soluções em automatizadores para portões e portas sociais, cancelas, eletrônicos e acessórios. Você já sabe, né? Se é Garen, pode confiar!